Vamos, Elô. Vamos ver se a gente encontra gente desonesta por aqui. Tá meio difícil encontrar gente desonesta por aqui, né? Acho que a gente não vai encontrar não, Elô. De acordo com uma dessas pesquisas, dessa vez inventada lá no Japão, os cachorros, eles conseguem identificar quem é desonesto. Bom, eu trouxe a Elô. A gente vai ver o que isso vai dar. Sei lá, eu acho impressionante essa parada. Se ela obedecer, é porque tu é honesto. Ela não obedeceu. Cadê que eu sou desonesto? A pessoa sabe que tá errada a minha pesquisa. Tá errada, o que é isso? Quer testar? Por que? Tá com medo. Elô, elô. Ou seja, quando ela não obedece... Teste você agora, faz o teste com você. Ela tá comigo? Não, faz o teste com você. Ela tá comigo, senta, Elô. Cadê? Senta, Elô. Senta. Senta. Eu mandei sentar, não ficar em pé. Não, tá difícil, tá difícil. Até pra um repórter tá difícil. Como é que faz pra fazer? Ela sentar, né? Senta aí, Elô. Senta. Senta. Senta, Elô. Também desse jeito? Cadê? Como é? Ela tem que falar assim. Senta aí, senta. Senta, Elô. Senta, Elô. Senta, Elô. Ela ficou em pé. Vem a minha filha. Coitado de quem? Cachorro ou dele? De quem eu gostava? Eu gosto dos dois. O animal é aquele homem que eu tenho um. Eu tenho um cachorro desse tamanho. De quem o senhor gostava? De quem? De quem? Como é que você quer? De quem? 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 Dos dois. Vamos lá, Elô. Vamos ver se a gente acha mais pessoas honestas por aqui. Coisa que tá difícil. Eu tenho cachorra em casa. O senhor tem cachorra em casa? Eu sou suíça. Ela se te dá ou ela seita, deita. Manda, então vamos ver se o senhor consegue botar uma cachorra aqui. Essa aí? Eu não boto não. Por quê? Porque ela é analfabeta. De acordo com a pesquisa realizada lá no Japão, os cachorros eles conseguem identificar se as pessoas são honestas ou desonestas. Eu sou taxista, sou ladrão. Por quê? Descuidar a bandeira 2 entra. Por isso que eu acho que o senhor não conseguiu nem... ela quer nem olhar pro senhor. Nem ela vai olhar pra quem não presta. Não. Não precisa explicar. Eu só queria entender. Senta, Elô. Senta. Senta. Elô. Senta. Senta, Elô. Senta. Não. Não, não senta. Conseguiu não, né? Não. Quando são honestas, ela obedece, ela faz carinho, ela gosta da pessoa. Complicado, né? Então quer dizer que eu não sou honesto. Vamos fazer o seguinte, manda ela sentar também. Manda ela sentar também. Já me deu, virou a lata? Vê? Vê. Vê. Vê, quanto é? Eu dou um real. Eu sou aquele ET, de ET e Rodolfo. Fala a verdade. Fala a verdade. Senta, Senta, Elô. Sessa. Senta, Elô. Senta, Elô. Ciente, Elô. 汲... Isso. Ciente, Elô. Ciente, Elô. Aí, quieta. Quetelô. 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 Pô, ele conseguiu fazer ela sentar, né? Com certeza. Elô! Elô! Senta, Elô! Elô, senta! Tá nem me olhando pra mim. Eu sou uma pessoa honesta. Aliás, muito honesta. Ih, mentira! Você viu que o cachorro não me desceu. Foi. Então eu mando ela sentar. Outra vez. Não, é sentar porque ela não quer. Não tá cansada, ela não gosta de sentar. Bom, então eu sou honesto. E com certeza. Mentirosa! Quer que eu faça de novo e sentar de novo? Hã? Obrigado.